Olá, muito boa noite para você. Boa noite. A gente começa essa edição com imagens impressionantes que rodam as redes sociais mostrando um bebê recém-nascido em queda. Direto da nossa central de apurações, Luciana Viana tem as informações. Boa noite, Lu. A gente já está vendo essas imagens aí. Impressionante, né? Não é? Impressionante essa imagem, viu, Gisele? Imaginem só. Boa noite a você, André, a todos. Na noite seguinte ao nascimento do filho, no momento em que o pai e a mãe iriam deixar a maternidade, eles levam um grande susto. Observem aí nas imagens que o recepcionista, ele está ali finalizando a internação, quando de repente o recém-nascido cai do bebê conforto. Num piscar de olhos, o recepcionista com a mão esquerda pega o bebê no ar. Em seguida, o conforto ali no colo, né? Os pais entram em estado de choque. Mas foi essa ação aí do recepcionista, né? Esse reflexo rápido aí que evitou que o bebê se machucasse ou acontecesse algo pior. Essa cena... Dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga. Ele pega, olha ali, ele pega com uma mão. Foi muito reflexo. Foi um reflexo ali na hora. Agora eu fico imaginando o coração desse pai que estava ali na hora, ele deve ter tomado um susto. Nossa. André, é só da gente narrar aqui, o coração já vai à boca, né? É um susto, é um... A gente fica até que meio que sem ação. Mas que bom, que alívio. Esse recepcionista é o Leonardo, Leonardo Araújo. Ele trabalha ali na área hospitalar há mais de 15 anos. Tem uma filha de 14, um menino de 9 anos. E pra ele foi uma noite de fortes emoções, né? E os pais agora querem tentar superar esse susto e criar o pequeno Enzo, que nasceu novamente. Nesse caso aconteceu no Vale do Mucuri, viu? Na cidade de Teófilo, Otone. Com certeza, tá lá, nasceu de novo mesmo. Sem instinto de pai ali, ele nem pensou duas vezes. Ela estava olhando pro lado, ela estava olhando pro outro lado. De repente, ele ouviu e foi. Obrigado, então, pelas informações, Luciana. E olha, gente, uma mulher com distúrbios mentais esfaqueou duas crianças numa escola infantil na manhã de hoje, no bairro Santa Mônica, na região da Pampulha. Homicídio contra duas crianças, uma menina de 4 anos e um menino de 2, aconteceu por volta das 11 horas da manhã desta sexta-feira, nesta escola no bairro Santa Mônica, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Uma autora havia adentrado o estabelecimento e, no momento que ela adentrou, ela teria desferido o golpe de facada contra uma das funcionárias desse local, desse estabelecimento. Porém, crianças também haviam sido feridas nessa situação. Constatamos que duas crianças, de fato, uma de 4 anos e outra de 2 anos foram feridas no local. Só que ainda ontem, a autora tentou tirar a vida do próprio neto dentro de casa. O gerro dela, que também é segurança aqui da escola, evitou o pior nos dois casos. As crianças não correm risco de morrer. As crianças estão em um quadro estável. Graças a Deus, as crianças tiveram lesões significativas, porém já estão em um quadro de internação, porém está em um estado estável. Odete de Oliveira, de 55 anos, é natural de engenheiro navarro no norte de Minas e veio há dois meses para Belo Horizonte em busca de tratamento. De acordo com a filha, Camila Veloso, que também é proprietária da escola onde aconteceu o crime, Odete não havia apresentado nenhuma ameaça até então. Após atentar contra a vida do neto, a suspeita foi trazida pela família até este centro de tratamento de problemas mentais, mas não foi internada. A motivação do crime, segundo a filha da autora, seria uma espécie de obsessão que Odete Oliveira teria pela polícia militar, profissão que o ex-marido exerceu por alguns anos. Após a separação, Odete teria o desejo de ser presa e então comete delitos para isso. O procedimento agora é o comum mesmo de praxe, ainda que ela seja inimputável. Nesse caso, a gente vai encaminhar ela até a polícia civil e ela, no caso, ficará à disposição da polícia civil para que sejam tomadas as atitudes necessárias pela própria polícia judiciária. A polícia civil prendeu um suspeito de cometer pelo menos sete homicídios em Venda Nova. Entre as vítimas estão um bombeiro militar e um adolescente encontrado sem a cabeça. Diego Otávio da Silva Martins, conhecido como Dieguinho, de 25 anos, é acusado por seis homicídios, sendo um deles duplo, além de ser considerado um dos líderes do tráfico de drogas em Venda Nova e vai responder também por porte ilegal de armas. Um indivíduo de altíssima periculosidade, chefe do tráfico de drogas no bairro Jardim Europa e adjacentes, que vinha sendo procurado pela polícia civil e militar pelas forças de segurança há mais de três anos por diversos crimes de homicídios e latrocínio. Dentre os crimes cometidos por Dieguinho está o assassinato de um adolescente de apenas 14 anos de idade que foi encontrado decapitado em uma mata. O motivo seria a discussão do criminoso com o irmão da vítima. Junto com o criminoso foram apreendidas uma pistola 380 e uma pequena porção de maconha. Em sua apresentação, Dieguinho negou todos os fatos evidenciados pela polícia. Não foi eu não, senhor. Nenhum deles? Nenhum. E aí todo mundo fala, eu vou matar ele, aí eu ficar em casa com meu filho, com minha esposa, eu tinha que ter uma segurança, por isso que eu estava carrando. Agora a polícia segue com as investigações, já que acredita que Dieguinho esteja envolvido em outros crimes. Cinco mandatos de prisão. Uma prisão em flagrante por tráfico e posto ilegal de arma. Nós esperamos que as testemunhas venham e que a delegacia de homicídios de Venda Nova empreste formalmente os depoimentos. Dezessete pessoas foram presas e um adolescente é apreendido por tráfico de drogas aqui na capital. O tráfico de drogas acontecia no aglomerado Morro do Papagaio, na região sul da capital. Há pelo menos dois anos, a polícia investiga o esquema. A gente realizou uma prisão de uma mulher e a partir dessa prisão foram feitos diversos levantamentos, investigações, diligências e aí apuramos todas essas pessoas envolvidas nesse tráfico de drogas. Para entender o esquema, a polícia fez vários organogramas como estes, que mostram os envolvidos e suas respectivas funções. Existem vários líderes dessa gangue e todos atuam num sistema de cooperação. Inclusive, na hora que acontecem as incursões policiais, uma célula avisa a outra para ter esse sistema de cooperação e todos conseguirem o lucro nessa compra e venda de drogas. Ao todo, 18 pessoas foram presas, duas mulheres e 16 homens, entre eles um menor de idade. Esse aí da foto é Bernardinho, que segundo a polícia, é o chefe do esquema. Ele ainda está foragido e por isso o trabalho de investigação continua. Nós vamos continuar com as investigações para apurar diversos outros envolvidos nesse crime. Você está precisando de um dinheirinho? Então fique atento, porque depois do intervalo você vai ver que o Ministério do Trabalho começa a pagar o PIS-PASEP aos trabalhadores que têm carteira assinada com até dois salários mínimos. Você não sabe como é que funciona esse abono? Então fique com a gente que a gente te explica daqui a pouco. E ainda as novidades do futebol com os melhores momentos dos jogos de Atlético e Cruzeiro no Brasileirão. É já já! O Ministério do Trabalho começou a pagar o PIS-PASEP de 2016 aos trabalhadores nascidos em setembro. O recebimento do benefício é um direito daqueles que ganham até dois salários mínimos. O cronograma de pagamentos do PIS é definido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, enquanto o pagamento do PASEP é feito segundo o número final da inscrição do funcionário público. Segundo o Ministério do Trabalho, quase 15 bilhões de reais vão ser passados a mais de 22 milhões de trabalhadores. E aí a legislação impõe alguns requisitos. Esse trabalhador tem que estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos. Ele tem que ter trabalhado no ano base, no caso, nós estamos em 2016, o ano base seria 2015, por pelo menos 30 dias, né? E ele tem que ter uma renda mensal média de até dois salários mínimos. Ainda segundo a especialista, a novidade neste ano é uma mudança no cálculo, que agora leva em conta o tempo trabalhado. A grande alteração legislativa em torno do cálculo do PIS é que a partir de agora será considerado o tempo de serviço do trabalhador relativo ao ano base. Então, será sempre proporcional ao tempo de serviço. Se ele trabalha a partir de 15 dias, ele já tem direito a um dozeavos do salário mínimo. Será proporcional a esse tempo de serviço. O beneficiário deve ficar atento para receber o montante. O pagamento, ele é feito ou em crédito em conta, ou saque nos caixas eletrônicos, ou então diretamente na Caixa Econômica Federal, ele vai ter que levar a sua carteira de trabalho. Agora o futebol. O Cruzeiro não conseguiu sair com o resultado positivo do Morumbi. E a situação fica complicada para a Raposa. Vamos aos melhores momentos da partida. O São Paulo não saiu do ataque, só dava tricolor. Cueva ficou cara a cara com Rafael, que defendeu. Rodrigo Caio mandou no travessão. Tanta insistência terminou em gol. Wesley, de longe. O Cruzeiro tentou uma reação. Robinho chutou forte. Mas Manuel não colaborou e acabou expulso depois de agredir Chaves. O juiz marcou o pênalti. Rafael salvou. A chance de empate veio com Alisson. Mas, Denis estava lá. O Atlético venceu o esporte, mas apesar da vitória, a atuação do time não foi nada boa. A gente confere os melhores momentos agora. Para continuar a caça aos líderes, o Atlético entrou em campo com a obrigação da vitória. Mas foi o esporte Recife quem chegou primeiro. Gabriel Xavier tentou lançar e quase enganou Vitor. O galo demorou nove minutos para chegar. Aos 11h, a primeira baixa. Marcos Rocha pediu substituição. Erazo entrou e Gabriel foi para a direita. De onde veio esse passe para deixar Lucas Prato na cara do gol? Chutou em cima de Magrão. Só que ao fim da primeira etapa, Magrão complicou a missão dos pernambucanos com essa atrapalhada. Mão na bola, fora da área, cartão vermelho. Com um jogador a mais em campo, o time da casa voltou determinado a fazer o gol. Fred tentou de cabeça, para fora. Até que aos 13 minutos da segunda etapa, valeu a raça de Otero. A bola caiu nos pés de Júnior Uso, que arriscou de longe. Sem chances para a Genor, galo 1 a 0. Eu já estava com uma ideia até de jogar com o volante. E poderia tirar o Carioca ou ele, para que a gente pudesse utilizar melhor do fato de estar com vantagem numérica. Mas ele acabou fazendo o gol. Com o apoio dos 11 mil torcedores, Fabio Santos quase ampliou. Se essa passou perto, dá só uma olhada onde foi parar esse chute do Fred. Vinícius Araújo entrou no esporte e já foi logo dando trabalho a Vitor. O time pernambucano era valente. Com um a menos em campo, foi para cima. Essa bola de Gabriel Xavier quase calou o Independência. Mas para o Atlético, deu tudo certo. Mais uma vitória no campeonato. Diferença em relação ao Palmeiras, diminuída para três pontos. O galo agora pensa no Cruzeiro. Mas não só no arquirrival, já que o líder do Brasileirão também tem clássico no final de semana. Mas joga um dia antes, no sábado, contra o Corinthians. Temos que ter um cuidado especial com o time do Cruzeiro como um todo. O Ábila é um jogador que se movimenta muito e tem poder de conclusão. O Cruzeiro tem um contra-ataque forte. É um time que tem rapidez ali quando retoma a bola. E nós vamos estar estudando a melhor maneira de contê-los. Mas sempre pensando no nosso poder ofensivo. Por isso que o Atlético é um dos times que mais fez gol no campeonato brasileiro. E agora a gente vai dar um passeio por Barbacena. Você vai conhecer um espaço que resgata a memória do primeiro hospital psiquiátrico do Estado. Pois é, são fotografias, documentos, equipamentos e objetos que contam a história do antigo manicômio. Um prédio antigo. Cheio de histórias impactantes. Histórias de pessoas com transtornos mentais que viviam em situações precárias no primeiro hospital psiquiátrico de Minas, gritando por socorro. O Museu da Loucura foi criado no antigo sanatório. Fica em Barbacena, na região de Campos das Vertentes. Foi aberto há 20 anos e revela a história da loucura como nunca se viu. O museu reúne textos, fotos, documentos, objetos usados na época em que o Hospital Colônia foi criado. O museu temático, ele tem esse tipo de acervo, né? E na verdade, agora inclusive depois dessa nova restauração e revitalização, está um museu bastante auto-explicativo, né? Então, tem muitas fotografias e todo um acervo que permite que o visitante tome conhecimento dessa história, né? Do hospital e, de certa forma, de uma forma mais ampla da história da loucura no geral. Logo na entrada, uniformes usados por pacientes. Conecos feitos durante as terapias ocupacionais que representam como era a vida dos internos dentro do hospital. E o interessante é que muitas delas, eles colocavam algemas, porque, de certa forma, retratavam uma realidade vivida, então, naquela época, né? A boneca também tem um outro caráter, que é no caso, assim, da infantilidade. Algumas pacientes, elas têm esse lado, né? Mais da infantilidade presente. O complexo tinha cerca de 4 mil metros quadrados e capacidade para atender cerca de 230 pacientes, mas, em alguns momentos, chegou a receber 10 vezes mais. No museu, fotografias mostram que a superlotação levou à retirada das camas e pacientes eram obrigados a dormir em cima de amontoados de capim. O paciente, de certa forma, ele tinha uma vida precária, né? Uma alimentação que não era balanceada e toda uma estrutura que desfavorecia a sua vida para a melhora. Há relatos de que os pacientes psiquiátricos viviam em condições desumanas e eram maltratados naquela época. Os aparelhos de eletrochoque, aplicados por gente sem qualificação e até como forma de punição, também fazem parte do acervo do museu. As descargas elétricas chegavam a 130 volts. Em outra ala do museu, a última grade de uma das celas do Hospital Colônia, onde os pacientes eram aprisionados. É de arrepiar. A exposição revela também que, na época, a morte de pessoas com transtornos mentais virou comércio. Como havia um índice muito grande de óbitos, esses corpos eram encaminhados para as faculdades de medicina, mas através de venda. Então, foi feito um comércio desses cadáveres, né? É uma verdadeira viagem de volta ao passado. E chega à atualidade, quando o tratamento de pessoas com problemas mentais foi humanizado. Tapetes coloridos, cheios de vida, feitos por internos, contrastam com os dias sem cor de antigamente. Que lugar, hein? Legal, né? Depois do intervalo, nós vamos falar desse tempo seco que atinge a nossa capital. Que calor é esse, gente? Pois é, e a gente também mostra um acidente com um ônibus que deixou pelo menos quatro estudantes mortos no interior do estado. É daqui a pouquinho. Começa neste domingo, em todo o país, a Semana Nacional do Trânsito. Mas aqui, em BH, as ações de conscientização aos motoristas começaram hoje mesmo. A ação na capital mineira aconteceu na rodovia MG10, na linha verde, e marcou a abertura da Semana Nacional de Trânsito. A Semana Nacional do Trânsito, ela vem para marcar uma série de ações educativas que a gente realiza em conjunto com diversos outros órgãos que atuam na questão da segurança do trânsito. No intuito que a gente tem é de conscientizar, de educar os usuários das rodovias no sentido da adequação de pequenas medidas, pequenas alterações na rotina que são capazes de salvar a vida, de preservar patrimônio e de garantir para a gente um trânsito mais seguro e mais saudável nas rodovias de Minas. Participam das ações todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, além de uma parceria com empresas privadas. Esse ano, o tema é Somos Mais Um para a Segurança no Trânsito. E o Mais Um quer dizer que todo mundo pode estar participando. Nós temos vários atores aqui junto conosco. Temos o pessoal da polícia, temos o pessoal do corpo de bombeiro, da área da saúde, da área da educação, parceiros, enfim, todos no mesmo objetivo, orientar, educar, conscientizar para uma redução do número dessa violência no trânsito que a gente vê hoje. E os números de acidentes na região metropolitana de Belo Horizonte chegam a assustar. Só no ano passado, foram 4.563 acidentes, com 122 vítimas fatais. Só no Hospital João XXIII, 12.943 pessoas deram entrada por causa de acidentes no trânsito. Só neste ano, 85 óbitos já foram registrados. Por isso, ações como essa são extremamente importantes, já que na hora de pegar a estrada, qualquer detalhe pode fazer toda a diferença. A principal causa que a gente tem nos acidentes que nós registramos é a falta de atenção, provocada em sua maioria pela utilização do telefone celular na condução dos veículos. Essa quinta-feira foi o dia mais quente do ano na capital. Os termômetros esbarraram nos 39 graus. E nas ruas, no trabalho e casa, ninguém falava em outra coisa, a não ser sobre a grande mancha branca que fechou o céu na cidade. Um alerta do tempo seco. Tá vendo essa espécie de névoa sobre Belo Horizonte? Pode até render imagens bonitas, mas também é um alerta para o tempo seco. Nesta semana, a umidade relativa do ar chegou ao alarmante nível de 18% na capital mineira, enquanto o ideal é de pelo menos 60%. E é em dias como este que os nossos olhos sofrem mais. Irritação nos olhos e muita tosse. A síndrome do olho evaporativo, quer dizer, você perde por evaporação. Então você junta a umidade do ar diminuída e ainda lâmpada fluorescente, ar-condicionado, computador, que você está aumentando essa evaporação, você chega no final do dia com o olho vermelho, irritado, ardendo, sensação de areia. Além dos problemas nos olhos, o tempo seco é um vilão das vias respiratórias. Então uma coisa é certa. Se a umidade do ar está baixa, o jeito é se hidratar. E aí basta o dia esquentar um pouco e lá vai todo mundo à sorveteria mais próxima. Só que desta vez a causa é nobre. É tudo em nome da hidratação. É hidratação. Um sorvete, bastante suco, água. Garrafinha de água na bolsa o dia inteiro, né? E se puder, igual a gente, trocando a refeição por um sorvete. Ó, isso não pode não, hein? Um ônibus escolar capotou e caiu em um barranco na zona rural de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. As informações ao vivo com Dimara Oliveira, direto dos estúdios da Rádio Band News FM. Dimara, o acidente deixou morso, não foi? É verdade, André. Quatro mortos e uma vítima em estado grave. E dentre as vítimas fatais, dois eram irmãos. Um rapaz de 17 anos e um garoto de 11 anos. As outras duas vítimas também eram do sexo masculino e tinham 17 e 15 anos. Os corpos foram encaminhados ao IML de Teófilo Otônio. O ônibus era um escolar, transportava 12 estudantes na zona rural de Padre Paraíso. E segundo a Polícia Civil, o fato ocorreu na comunidade de Córrego Novo. O ônibus passava, André, por uma estrada de terra quando caiu em um barranco. Os alunos pertenciam a duas escolas da região e iriam participar de uma feira de ciências. A perícia ainda não determinou as causas do acidente, mas apontou que o veículo capotou duas vezes. André, vocês acompanham aí as células. O motorista e os demais estudantes também foram socorridos e encaminhados a um hospital de Teófilo Otônio. O motorista quebrou as duas pernas e permanece internado, assim como uma das vítimas em estado grave. Segundo o Procurador-Geral de Padre Paraíso, Marcial Antônio Junger, o veículo foi adquirido em 2014, recentemente passou por uma revisão de fábrica e o município está oferecendo toda a assistência às famílias das vítimas. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda aí a conclusão do laudo pericial. André. Obrigado pelas informações de Mário Oliveira e a você de casa. Uma excelente noite e um ótimo final de semana a todos. A gente volta a se encontrar na segunda-feira e você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite, tchau, tchau. Mário Oliveira e a você de casa.